Música Câmera mais especial dia da criança, oferecimento Arte Festa, conheça essa loja e faça festa Loja Alfabeto, vestindo criança como criança Didio Refrigerantes, tamo junto Colégio Terra Nova Chiquinho Sorvetes Porto Velho Shopping, é muito mais sabor Leite Fresquinho, produzido com leite de vacas felizes Escola de Música Vila Lobos A música é uma mistura de sons e silêncio, de uma maneira harmoniosa Se introduzida no nosso dia a dia desde muito cedo Os benefícios são para a vida toda A música, ela traz vários benefícios para a criança Um poder maior de convivência com outras crianças Mesmo com os adultos em seu meio Traz também o poder de concentração A música, ela estimula muito o aprendizado em línguas Em matemática, raciocínio lógico A própria LDB, Lei de Crises de Base da Educação Ele já colocou a música como uma matéria obrigatória No ensino regular, fundamental e médio Porém, não é para se formar músicos Mas sim para eles aprenderem a ouvir, apreciar uma boa música Então, eu acho que esse processo de musicalização É importante os pais começarem desde uma tenra idade Então, assim, desde o nascimento do seu bebê Já começar a colocar diversos tipos de música diferentes Para ele ir musicalizando essa criança Isso vai ajudar bastante no desenvolvimento dela A partir do momento que o aluno começa a aprender algum instrumento Ele é incluso também na musicalização E a musicalização, a gente trabalha com diversos instrumentos Percussão, ritmo, jogos E as crianças começam a se desenvolver através da brincadeira Das músicas, cirandas A gente trabalha bastante a partir de jogos Então, para eles, é um estudo que eles não sentem E a música, ela trabalha algo mais do que apenas isso Apenas aprender um instrumento Ele sempre gostou de balbuciar músicas De cantar bastante De brincar com instrumentos E instrumentos sonoros Gosta de piano Gosta de tudo que tem um sonzinho Ele é uma criança tímida Era, né? Era Ele está no processo de aprendizagem constante Mas a música ajuda Porque ele conhece pessoas diversas Instrumentos diversos Ele está num mundo diferente E um mundo que ele gosta Se queremos nossas crianças mais sensíveis Atentas e com disciplina A música tem o poder de formar cidadãos melhores Para o nosso amanhã